Uma grande descoberta, cientistas encontram ninhos e filhotes de iguana rosa, espécie ameaçada de extinção. Devisão Notícias O jornalismo é a cura para a desinformação. Após dez meses de expedições nas ilhas Galápagos, no Equador, cientistas avistaram nesta semana, pela primeira vez na história, ninhos e filhotes de iguana rosa. Ao instalarem câmeras no vulcão Wolf e encontrarem esses ninhos, os pesquisadores descobriram porque as iguanas não estão chegando à vida adulta. Uma espécie não nativa de gato selvagem devora os filhotes assim que eles nascem. Não à toa, restam apenas cerca de 200 iguanas rosa na ilha e no mundo. Agora, os cientistas da Iniciativa Galápagos poderão monitorar os locais onde estão os ninhos e evitar que eles sejam atacados pelos felinos. Desde quando a iguana rosa existe, os primeiros exemplares da iguana rosa foram encontrados na ilha em 1986. Mas só em 2009 os cientistas classificaram esses répteis como uma espécie diferente das demais. Qual é o tamanho do animal? As iguanas rosa podem chegar a 47 centímetros de comprimento. Por que as iguanas têm essa coloração rosada? Segundo a Iniciativa Galápagos, como há uma falta de pigmentação na pele das iguanas, elas adquirem a cor do próprio sangue. Muito legal esta descoberta, esperamos que agora aumente a população de iguanas rosas no mundo.